Olá pessoal, vim aqui gravar um vídeo com vocês, a minha voz não tá muito boa, mas eu tô esperando pra gravar esse vídeo, já tem duas semanas e eu não consigo porque eu peguei uma gripe muito forte e eu estou sem voz e a minha voz começou a voltar agora, então eu falei, quer saber gente, vou gravar hoje porque eu não aguento mais, preciso fazer as peças porque eu quero costurar, né, e eu não posso costurar enquanto eu não mostrar pra vocês, eu não sei se eu tô olhando pro lugar certo. Mas enfim, gente, eu trouxe um vídeo que vocês vão amar, vocês vão pirar, que é caixas de retalho, gente, como vocês me perturbam, caixas de retalho, e eu encontrei um lugar que vocês não tem ideia as caixas de retalho, a qualidade dos tecidos que é. Eu vou mostrar pelo site pra vocês, porque assim, tem muita opção, tá, muita opção de caixa de retalho, essa aqui que chegou pra mim, que eu estou fazendo um suspense, eu vou deixar passando o vídeo, eu abrindo, ela chegando pra mim e eu abrindo aí com vocês, tá certo? Eu não falei nada na parte, porque eu estava sem voz. Chegou muito rápido, gente, eu tô morando em Limeira, pra quem não sabe, e eles são de São Paulo, chegou de um dia pro outro. Ela postou pra mim, acho que foi a 5 e pouco da tarde, que eu tava consultando no correio, né, e chegou pra mim no outro dia de manhã. Então, chega muito rápido, chega super bem embaladinho, como vocês podem ver aí no vídeo, que eu vou deixar passando pra vocês, eu abrindo, que eu queria isso, assim, sabe, mostrar pra vocês, né, como é que chega. E assim, me surpreendeu demais a qualidade dos tecidos, tá? São tecidos, assim, sério, assim, só linho, gente, linho, viscose, sério, vocês não têm noção. E assim, pelo site ainda vocês conseguem escolher, se vocês quiserem uma caixa só de linho, por exemplo, vocês podem. E tem uma coisa que eu, assim, que foi o que eu achei mais bacana, porque assim, a gente tem algumas ressalvas, assim, em cores, em estampas, em tecidos. E quando você vai comprar uma caixa de retalho, você não sabe muito bem o que vai vir, né, surpresa. Eu, pessoalmente, particularmente, gosto disso, da surpresa. Mas, às vezes, a gente pode, hum, vem um tecido, sei lá, eu vou ser franca com vocês, eu não gosto muito, por exemplo, de estampa de animal print, não gosto muito. Então, vamos supor, e animal print é uma estampa muito usada, então pode ser que venha. E assim, a maioria das pessoas vão ficar felizes, eu já não curto muito. E o que eu achei legal, Dati, e o que eu achei bacana na Carol Retalhos é isso, gente, porque quando você vai fazer a sua compra, tem um campo em observações que você pode deixar isso, falando, olha, eu não gosto de animal print, então, por favor, não coloque animal print. Ou, sei lá, você quer fazer um blazer verde e você precisa de um tecido de alfaiataria verde. Fala, olha, eu precisaria de um tecido verde de alfaiataria, teria como você colocar pra mim? Se tiver disponível lá pra eles, eles vão colocar, entendeu? Então, eu achei muito legal esse campo que tem pra você preencher lá e colocar, tipo, não quero, não gosto, não uso, ou tem como vocês colocarem, sabe? Assim, achei muito bacana isso, porque é uma surpresa, né? Então, você fica meio assim na hora que chega. Então, eu achei muito bacana. Tem muita opção de caixa de retalho. Essa que chegou pra mim aí, eu vou deixar o vídeo passando agora pra vocês darem uma olhadinha. Gente, então, eu estou aqui para mostrar a minha caixinha que chegou da Carol Retalhos, tá? Ó, tá aqui. Super bem embaladinha, não abri ainda. A única coisa que eu fiz foi tirar essa etiqueta aqui que tem os meus dados, né? Mas olha aqui, ó, super bem embaladinha, tá? Chegou pelo correio. Chegou super rápido. Então, bora abrir aqui e ver os tecidos que chegaram. Olha que legal. Eu vi que todas as caixinhas que ela manda chegam com este adesivo, né? Bom, então eu já peguei minha faquinha aqui. Acho que eu vou ter que pôr vocês no tripé. Eu vou abrir aqui, gente. Não, pera aí. Eu queria abrir junto, sabe? Mas é que difícil abrir com uma mão só. Acho que eu vou ter que pôr vocês no tripé. Eu vou mostrar pra vocês também as outras caixas, tá? Essa caixa aqui, ela fica no valor de 150 reais. Eu tô morando em Limeira, tá? Chegou de um dia pro outro, muito rápido. 10 a 0 pra caixa, mas eu quero abrir com vocês. Ai, olha eu com o dedão na frente. Pronto, abri. Olha isso, minha gente. Então, ela é mista. Eu sei que ela é metade lisa e metade estampado, tá? Então, aqui tem, olha, um postizinho dela falando, agradecendo. Ela sempre manda também um aviamento que eu vou abrir aqui com vocês. Mas primeiro vamos aos tecidos. Gente, olha isso. Então, veio um corte de tecido. Dois. Nossa, o que toque. Três. Ai, meu Deus, que lindo. Quatro. Cinco. Seis. Estampados. Sete. Oito. Nove. Gente, dez cortes de tecido. E cada tecido é sério. Vocês não tem noção, não. Vocês não tem noção, não. Nossa, maravilhosos os tecidos. Sério, gente. Eu vou ver quanto que eu tenho aqui de tecido, de metragem deles. Vou ver certinho quais são os tecidos aqui também, pra falar aqui pra vocês. Mas só assim. Olha isso, ó. Este aviamento, ó. Ela sempre acha que manda combinando, né? Na verdade, olha, dá pra usar até com este. Nossa, é muito tecido top, gente. Tô falando pra vocês. Nossa. A cada toque, esse é viscose. Gente, olha isso. Olha a quantidade de tecido aviamento por cento e cinquenta reais. Não, vocês não tem noção, não. Agora eu vou mostrar tecidos um por um pra vocês. Essa que vocês acabaram de ver aí é a caixa mini premium, tá? Que é a minha. Que a minha é cortes de, no mínimo, um metro e meio. Tá certo? Então, no mínimo, um metro e meio. Isso também é bem bacana você poder escolher a metragem mínima que você pode escolher pra você fazer suas peças, né? Também tem malha. Gente, tem muita opção. Tem muita opção. Eu vou mostrar agora tecido por tecido aqui com vocês. Mas, assim, depois eu vou mostrar pelo site as opções que tem, tá? Gente, super recomendo. Como vocês viram, vem super bem embaladinho. Tá aqui a caixinha. Então, eu vou mostrar os tecidos pra vocês, tá? Por aqui no chão. Ó, pra começar, eu, pelo que eu andei pesquisando, procurando caixas de retalho, e eu vi da Carol Retalhos, elas, eles sempre mandam um aviamento junto, que foi esse daqui, que é sempre combinando com algum tecido. Isso é legal também porque você já pode usar o aviamento, né? Olha, ele... Ai, que bonitinho. Eu não tinha aberto. Ela se me enviaram, então, uma rendinha que dá pra usar aqui nos tecidos. Bem bonitinha, tá vendo? E aí os tecidos, ó. Dá pra usar com esse daqui já, ó. Tá vendo? Esse daqui, gente, é um crepe de margarida. Dá pra vocês verem? Gente, olha isso. Então, todos eles têm um metro e meio, tá? E aí, depende da largura. Cada tecido tem uma largura. Eu não sei ao certo. Isso aqui parece bem mais largo. Acho que ele tem mais de um metro e meio de largura. Geralmente, o padrão é um metro e meio, né? Mas esse daqui tá parecendo mais largo, tá? Olha que lindo. Gente, eu amei. Eu não vi a hora de vir aqui gravar pra não poder costurar, né? Esse daqui também é um crepe laranja. Gente, olha isso. Nossa, eu amei. Sabe o que eu queria fazer? Aquele negócio das cores pra ver se... A doida. Tá na minha cartela de cor ou não? Não consigo saber, gente. Mas, enfim, gente. Eu amei. Eu adoro cores vivas. Aí também temos essa viscose. Esse aqui é liso, tá vendo? Olha. Ela me mandou uma parte lisa e uma parte estampada da caixa. É um verde. Não é tão bandeira que nem a Itaco pra vocês, tá vendo? É uma viscose. Também adorei. E aí? Não sei. Não sei. Esse daqui é um lino azul. Gente, eu amei demais. Aqui, ó. Dá pra mim fazer, gente, ó. Com as cores que vieram. Tá vendo? Já tá com cara de doente, né? Tá vendo? Um lino. Desculpa, esse aqui é um lino. Esse daqui é outra viscose. Que eu também achei muito fofa. Olha isso, gente. Ela é estampadinha. Pessoa. Olha isso, que bonito. Gente, eu amei os tecidos. Doida pra costurar. E eu tô sem overlock, mas mesmo assim eu vou dar um jeito, gente. Eu vou dar um jeito. Esse daqui também é um linho. Liso. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Olha a qualidade dos tecidos, gente. E essa caixa aqui. O valor dela é 150 reais. Vale muito a pena, porque tem muito tecido. É só... Gente, é linho, viscose e crepe, praticamente. Eu acho que é só isso que veio. Não me lembro que se tem um diferente. Esse daqui também... Esse daqui parece um crepe de viscose, que é estampado. Amei esse tom de preto. Eu tô numa vibe de estampa mais delicadas, assim, sabe? Depois que eu voltei lá da Suécia, assim, se acostuma a usar cores mais neutras, né? Enfim, né? Esse daqui, gente, é um cetim. Eu não sei. Eu acho que ele é um cetim de seda. Ele é muito gostoso, o toque dele. E, gente, isso daqui é camisa, né? Já imagina. Tá super em alta. Camisa, ó, listrada. Tá vendo? Então, com certeza, sairá uma camisa daqui, ó. Esse daqui, acho que é um cetim de seda. Esse daqui também é um cetim de seda. Ó. Muito delicado. Gente, eu amei os tecidos. Vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção da quantidade que tá ficando aqui no chão de tecido. E esse daqui, ele é um tecido de algodão. Ele não chega a ser um tricoline. Alguma... Eu não sei ao certo o que tecido que é. Mas ele é um algodãozinho, tá vendo? Também fica bacana fazer camisa com esse daqui. Até pra agora no... Agora no verão. Eu não sei se vai ter inverno, né, gente? Mas até pra usar agora, tá? A cabeça aqui, ó. Porque, como é algodão, ele é mais fininho. Ó. E combina também com o aviamento, tá vendo? Então, eu posso escolher com qual aviamento eu quero usar... Com qual tecido eu quero usar o aviamento. E foram esses os tecidos. Aí vem, né? Aqui, olha. Eu acho muito bacana que ela coloca em todas as caixas a foto, tá? Então, eu achei muito bacana. E agora eu vou mostrar pra vocês na internet, no site delas. Gente, vocês não têm noção? A quantidade. A quantidade de opção que tem de caixas de retalho pra gente comprar. E vem muito tecido. E os tecidos top. Super recomendo, gente. Só vem tecido top, tá? Vocês viram aqui? Todos esses tecidos que eu mostrei pra vocês. Todos, todos. De... De comprimento, né? Porque a largura varia de tecido pra tecido, tá? Então, de comprimento, todos. Tem um metro e meio. No mínimo aqui. Deve ter até um pouquinho a mais, às vezes, sabe? Eu vou contar aqui pra ver quanto que eu tenho de tecido aqui, tá? A gente tem 15 metros de tecido. Todos os tecidos. Tecidos, ó. De primeira linha, tá? Todos os tecidos aqui. 15 metros de tecido por 150 reais, gente. E aviamento que veio, né? Também. A gente não pode esquecer do aviamento. Porque aviamento é uma coisinha cara. Então, a gente tem aqui 15 metros de tecido por 150 reais. Vale super a pena. A maioria dos tecidos que eu recebi. Linho. O que eu recebi? Linho. Viscose. Setim de seda. E crepe. Gente. É tudo tecido. Cara, vocês sabem disso. Não tem nem o que falar. Vou mostrar. Eu vou mostrar no computador agora pra vocês. Então, tem muita opção. A que eu recebi foi essa daqui. Que é a prêmio mini. E aí, na mesma linha da minha, tem a prêmio tradicional. Que a diferença são a metragem mínima. A minha, a metragem mínima é 1,5 metro. A prêmio tradicional, a metragem mínima é 3 metros. Vocês têm noção disso, né? Dá pra fazer coisa pra caramba, gente. E, ó. Olha as opções. Então, tem a opção de tudo que é gosto. Tudo que é tecido. Tudo que é preço. Que vocês possam imaginar. Olha isso. Tem muita opção. Tô falando pra vocês. Olha isso. Tá? Então, é muito bacana essa quantidade de opções que tem, gente. Sabe? Você praticamente... Você escolhe o que você quer dentro da sua caixa de retalhos. Vai pagar um preço super em conta. Vai chegar pra você tecidos que valem super a pena. Gente, sério. É sério. É sério. Só comprando pra vocês terem noção. Ó, pra vocês terem ideia. Essa... Eu conheci a Carol Retalhos, na verdade, com indicação de uma leitora minha. Tá? Aí, eu entrei e falei... Nossa, bacana, gente. Gostei. Será que funciona? Fiz todo o processo. Tenho até os e-mails. Porque cada... Quando você compra, quando você paga, você recebe os e-mails, né? Então, eu tenho todo o processo aqui. Veio tudo certinho. Eu falei... Gente, realmente vale a pena. E aí, quando chegou a caixa que eu vi a qualidade dos tecidos, eu simplesmente fiquei chocada, gente. Então, eu super indico. Vou deixar todos os arrobas dela aqui embaixo pra vocês entrarem em contato. E, gente. Sério. Se vocês comprarem, me manda os vídeos aí de vocês que eu quero ver o que chegou, tá bom? Me manda aí. A gente posta lá no nosso grupo do WhatsApp. Manda pra mim ver o que chegou na caixa, porque dá a maior curiosidade, né? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpa pela minha voz meio fanha, mas eu queria muito trazer logo esse vídeo aqui pra vocês, tá certo? E eu espero vocês, então, num próximo vídeo.